Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.